as cores do meu jardim do mês de agosto o mês de agosto tem bastante flor de manacá as mais novas brancas depois vão ficando rosadas esse pé de manacá aqui já virou uma árvore uma árvore de manacá ae que ae 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 Tchau. Tchau. No mês de agosto também temos a florada da magnólia roxa. Essa magnólia roxa aqui é mais tardia. A branca já encerrou a florada dela e essa daqui está começando. São lindas, são umas tulipones. Pela-lindas terça e O que é isso? As cores do meu jardim também tem a Erika japonesa O que é isso? Também tem o jasmin dos poetas Está sendo muito visitada pelas abelhas sem ferrão As tubuna, olha quanta tubuna tem Elas estão coletando pólen Aqui na nossa região o jasmin dos poetas vai muito bem Também bem visitada pelos beija-flor Tem também a florada das lavandas Essas nunca param de florar E receber abelhas Mais camarão Também tem a florada das sálvias vermelhas E dos amor perfeito Floram bonita agora em agosto Também tem a florada dessas orquídeas Essas orquídeas que dizem orquídeas de inverno Como elas são lindas Olha que serve elas Essas orquídeas aqui Floram também Agora em agosto Não podemos esquecer As nossas lindezas Do alecrim Olha só Também florando agora em agosto Começando a floração dele Olha uma joaninha Duas joaninhas se acasalando Em meio ao alecrim Os alecrim Parecem minis orquídea azul Também tem a florada Lanterninha amarela Essa floresta o ano todo Que delicada E bem visitada por beija-flor E também está começando a ter A lanterninha vermelha E aí E aí E aí Tchau. 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 Tchau.